Na edição anterior, o Jornal Cidade divulgou o reforço de duas empresas durante dois meses na operação Tapa Buracos aqui no município. Hoje, algumas ruas já estavam em recuperação. Confira na reportagem. O fiscal mede a área a ser recapeada. Os funcionários da empreiteira fazem um quadrado, retiram a sujeira e aplicam o piche. Em seguida, colocam o asfalto e passam a máquina em cima. Depois, volta o fiscal da prefeitura e funcionários da empreiteira para medir a área recuperada. Essa fiscalização é necessária porque a prefeitura terceirizou o Tapa Buracos. Foi a maneira de agilizar o recapeamento pela cidade. Após o processo de estatores, as duas empresas contratadas estão trabalhando com duas frentes de trabalho, cada uma. Nós vamos ter, no total, quatro pontos da cidade em execução na operação Tapa Buracos. Isso devido à emergência, à urgência da quantidade dos buracos que se encontram nas nossas vias públicas. De acordo com o secretário, nos primeiros meses do ano, a Secretaria de Obras recapiou 20 mil metros quadrados. O objetivo é fazer o mesmo trabalho em dois meses com as empreiteiras e acabar com os problemas dos buracos na cidade. É isso. Nós estamos preparando cada buraco, nós estamos requadrando ele, fazendo uma figura geométrica. Isso para evitar a infiltração na base e melhora também o aspecto visual. Nós esperamos que, em um prazo de 60 dias, que é o prazo do contrato, estaremos, pelo menos, normalizando a operação Tapa Buraco. Se por acaso ficar alguns buracos, ainda que não for feito pela empresa, a Prefeitura, com as duas equipes dela, nós vamos dar continuidade na manutenção até o final do ano dessa operação.